Música Está começando mais uma edição do Por Dentro do Campo. Hoje, direto do novo refeitório do RU, entre os setores 3 e 4. No programa de hoje, tem mais um capítulo da saga dos UFanos pela volta do RU. A retrospectiva dos primeiros 100 dias desde a posse do retorno. Um pouco da programação da Semana de Artes da UFRN. E todos os eventos de a semana no Agendão PDC. Vem comigo, é hora de ficar por dentro do campo. Música Tem gente dizendo que o RU está diferente. Mas não é bem assim não, viu? É que o prédio antigo continua em reforma. Mas, desde o dia 5, as refeições estão sendo servidas no novo refeitório do RU. Vamos ver na matéria como está sendo essa mudança? Depois dos atrasos e nas dificuldades de pagamento de bolsas e auxílios aos estudantes, pelo menos uma notícia boa. O restaurante universitário voltou a fornecer alimentação para os estudantes do campus desde a última terça-feira. Só que, por enquanto, não é todo mundo que pode ter acesso às refeições. Normalmente, nós ofertamos alimentação, refeições para um conjunto mais amplo do que aquele que nós podemos atender hoje. Nós começamos a atender, neste momento, basicamente, aos estudantes que são prioritários para o nosso atendimento. Apenas estudantes que têm gratuidade. Nós não tivemos condições, neste momento inicial, de atender aos estudantes pagantes, nem aos pagantes subsidiados, nem também aos servidores e a docentes. O fornecimento do café da manhã está previsto para ser retomado apenas na segunda-feira. Só que a quarta refeição não será mais fornecida aos estudantes residentes. O problema é que o Tribunal de Contas não permitiu as compras dos kits de refeições. Os auxílios que ainda estão em atraso serão pagos ainda este mês. Nós tivemos uma dificuldade enorme com a implementação desses auxílios. Neste momento, inclusive, nós estamos terminando de cadastrar. Tem uns 400, 500 estudantes ainda que vão receber. Então vão receber. Vão receber, claro. Todo mundo que está lá cadastrado, que está pendente, que teve a bolsa deferida, vai ser, vai ser, teve o auxílio deferido, vai ser recebido. Mesmo que o restaurante comece, mas esses estudantes vão receber. O pró-reitor de assuntos estudantis também acompanhou a recepção dos alunos com a abertura do novo refeitório, localizado próximo aos setores 3 e 4. Foi muito, muito, teve uma receptividade boa. Obviamente que nós temos as limitações da oferta, mas o espaço é muito bom quando esse espaço estiver funcionando como complemento ao restaurante. Eu acho que vai ser uma coisa fantástica. Esse refeitório, ele é um ganho para, especialmente, os estudantes da biológica, ciências exatas e da terra, CT, porque os estudantes não precisarão ir lá para o restaurante universitário. O restaurante universitário da UFRN, ele foi planejado para atender os residentes, então ele se situa lá perto da residência. E a universidade se modernizou, a demanda aumentou. E hoje, até, por que foi feito esse refeitório? Porque foi feito um estudo que a maior demanda se situa nesses setores aí. Já se passaram 100 dias desde que o novo reitor tomou posse do cargo. Por isso, ele chamou jornalistas de todo o Estado para falar sobre esse marco. E, claro, nós estivemos lá também para saber o que foi feito nesse tempo e quais são os planos para o futuro da UFRN. O auditório da Superintendência de Comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi escolhido pelo reitor da UFRN, José Daniel Diniz, para sediar o evento UFRN Aberta, onde falou sobre os 100 primeiros dias de sua gestão. Nós entendemos que os meios de comunicação são um elo muito importante junto com a sociedade. E a universidade tem um compromisso muito grande de mostrar aquilo que está fazendo para a sociedade. Então, foi um encontro importante. Nós queremos mostrar aquilo que foram os 100 primeiros dias da gestão e também mostrar aquilo que é o nosso planejamento para os próximos anos, os desafios que nós vamos enfrentar e os objetivos que nós pretendemos atingir. A gestão iniciada em 28 de maio deste ano aproveitou o momento para prestar contas orçamentárias e também apresentar resultados já alcançados durante esse período, como, por exemplo, o fato da UFRN ter se tornado a universidade mais empreendedora da região Nordeste. Aquele contingenciamento que houve no início, ele envolvia 80% do orçamento de investimento e 30% do orçamento de custeio da instituição. A parte do custeio foi totalmente desbloqueada. Nós temos hoje 100% daquilo que estava previsto na lei orçamentária e nós temos liberado. Da parte de investimento, nós estamos com a liberação até o presente de 50%. Então, faltam ainda 50% do orçamento de investimento para ser liberado. O encontro contou com o representante da Superintendência de Comunicação e da Agência de Comunicação da UFRN, além da empresa local. O reitor ainda comentou sobre as perspectivas para os próximos quatro anos, considerando programas como o Futurice. Após a primeira fase de consulta pública desse projeto, várias sugestões foram incorporadas e nós já temos uma segunda versão desse projeto. Essa segunda versão foi colocada em consulta pública até ontem. Então, provavelmente, nos próximos dias, nós teremos uma terceira versão desse projeto apresentada pelo Ministério da Educação. Essa terceira versão, após apresentada ao Congresso, possivelmente o Congresso altera e haverá uma quarta versão desse projeto. Então, a posição da Associação Nacional de Dirigentes tem sido de aguardar a versão que efetivamente será encaminhada ao Congresso. E aí, a associação vai se posicionar e vai trabalhar junto ao Congresso para, caso seja aprovada alguma proposta, que seja aprovada preservando os interesses das universidades federais. Nos dias 15 e 16 de novembro, a Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN recebe a 14ª Escola de Microeletrônica do Nordeste, em Microne 2019. Serão 60 horas de atividades em apenas dois dias, com diversas atividades voltadas ao estudo da microeletrônica. E para que você saiba como fazer para participar desse evento, nós convidamos o professor Francisco Vidal. Ele é professor da ECT e coordenador da Emicrone 2019. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Qual é o propósito desse evento? Bom, a Emicrone é um evento regional, que acontece todos os anos em uma das cidades da região Nordeste. E o propósito é exatamente, além da divulgação do trabalho que está sendo desenvolvido na microeletrônica, é estimular que novos estudantes, pesquisadores, sejam atraídos por essa área que é tão desafiadora. Professor, no nosso dia a dia, onde que a gente encontra a microeletrônica? Bom, a microeletrônica está em presente, está presente hoje o que você pensar nos aparelhos celulares, TVs. Tudo que existia é eletrônica, né? Existiu antes um projeto de microeletrônica lá, que foi desenvolvido para algum circuito integrado que está presente naquele dispositivo. Tá certo. E nesses dois dias, o que é esperado? Bom, é uma expectativa enorme, né? A gente vai ter vários profissionais participando desse evento, seja da academia, seja da indústria. profissionais também a nível até internacional, com uma vasta experiência internacional aí, trabalhando nessa área. Então, a expectativa é que haja uma integração, né? Onde a gente vai discutir os novos desafios e também uma integração maior das instituições aqui do Rio Grande do Norte para que a gente continue fazendo essa integração de formação de recursos humanos na área, com os institutos federais, com as outras universidades também do Estado. E vai ter palestra, minicurso, mas vai ter atividade prática também? Isso, os minicursos, a gente teremos minicursos teóricos e minicursos também práticos, né? Com laboratórios, com ferramentas que são empregadas na indústria, né? A gente vai ter também alguns especialistas nela, falando do desenvolvimento, mostrando o fluxo, como é um processo do desenvolvimento de um projeto, de um circuito integrado. E, no final de cada dia, nós teremos uma palestra, fechando aquele dia do evento, com especialistas na área, né? Então, nesse ano, nós convidamos o professor Jacobes, da Unicamp, e o professor João Martino, da USP. Tá certo. E é só para estudantes da UFRN ou qualquer pessoa pode participar também? Essa atividade está cadastrada como uma ação de extensão, né? E está aberta a toda a comunidade acadêmica, comunidade externa também, profissionais da área que têm interesse em atualizar um pouco o seu conhecimento na área e conhecer um pouco das ferramentas. Todos são convidados a participar, as inscrições são gratuitas. Então, só se dirigir ao SIGA-A e fazer a sua inscrição. Lembrando que alguns minicursos já estão com as vagas todas preenchidas, né? Mas ainda tem alguma atividade? Sim, sim. Tem atividade e para as palestras, que, como eu falei, encerra o dia de atividade. Tem bastante vagas ainda que são nossos especialistas, nossos convidados, né? Tá certo. Obrigada, professor, pela sua participação. Eu que agradeço. Está aí uma ótima oportunidade, né? Para o pessoal da área de tecnologia também participar. E agora você continua com o Por Dentro do Campus. Daqui a pouco, você confere um pouco do que está rolando no The Art essa semana e uma pesquisa do Departamento de Análises Clínicas que já acumula prêmios no Brasil e exterior. Ah, e se liga, porque tem um monte de eventos esperando por você no Agendão PDC. A gente volta já.